Hoje eu acordei pensando em você Meus sonhos não me deixam te esquecer Eu tenho que te ver, ainda sou louco por você Eu sinto uma explosão no coração Quero te amar, quero te beijar Te pelo meu corpo, essa paixão Só eu sei como é difícil controlar tanto desejo Me deixe pelo menos te falar Eu sinto a tua falta Eu quero você perto Ninguém pode enganar o coração Eu quero teu sorriso Você é o que eu preciso É mais do que ilusão É uma coisa que ficou por dentro Nós somos dois, mas somos um do coração Nossas brigas serão sinais dessa paixão Você é como o ar que eu preciso pra viver Amor, eu quero só você Eu sinto a tua falta Eu quero você perto Ninguém pode enganar o coração Ninguém pode enganar o coração Eu quero teu sorriso Você é o que eu preciso É mais do que ilusão É uma coisa que ficou por dentro Nós somos dois, mas somos um do coração Nossas brigas serão sinais dessa paixão Você é como o ar que eu preciso pra viver Amor, eu quero só você Amor, eu quero só você Amor, eu quero só você Somos dois, mas somos dois Somos dois, mas somos um do coração Somos dois, mas somos um do coração Nossas brigas serão sinais dessa paixão Você é como o ar que eu preciso pra viver Amor, eu quero só você